E o emprego na indústria voltou a crescer em outubro, depois de cinco meses de taxas negativas. Na comparação com outubro do ano passado, o emprego industrial recuou 1,7%. Segundo os números divulgados hoje pelo IBGE, os principais impactos positivos sobre a média da indústria foram observados nos setores de borracha e plástico e de meios de transporte.